Três minutos do primeiro tempo, vibra o Claudio Tencati, os jogadores do Londrina comemoram. Foi um contra-ataque mortal, lançamento pro Safira, ele protegeu, fez a volta e teve a percepção da movimentação do Arthur que encheu o pé, não deu pra defesa de Marcelo Pitol. Um para o Londrina, zero pro Brasil de pelotas. Não à toa o Tencati vibrou de forma especial, Linhares, meus amigos. Ele escolheu o Safira e te explicou por que o Anderson no começo da nossa transmissão. Pelo estado do gramado, jogador de força, velocidade, o Anderson Aquino, que era cotado pra jogar, tem habilidade, mas não faria essa jogada.